Música Oi Seus melequinhas No ultimo episodio a gente acabou o jogo Mas não acabou Acabou mas não acabou Já tava indo pro lugar errado Estamos no pós game agora Sonic Vira um coelho Tem uma coelha no Sonic Tem a Cream É uma coelha Acho que eu só joguei Sonic uma vez na minha vida Que era de Game Boy Advance Que era mal legal E um desses de Advance tem a Cream Eu não sei qual Mas era legal o jogo que eu joguei Só que sei lá O Sonic não é a franquia que eu gosto Assim O que o povo Acha impressionante É no ultimo que saiu Que foi o Sonic Forces Que você pode criar 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 o seu próprio Sonic Isso era algo que a galera Já fazia Faz tempo E eles deram essa Possibilidade Oficialmente O povo ficou bem Mas é bom o jogo Mais ou menos É normalzinho Falam que o Mania é bom O Mania é bom Agora vamos tentar não morrer Agora vamos tentar não morrer É bom né Também assituar o pessoal né Nos der um feedback do que você ta fazendo ai menino Eu to No ultimo episodio Acabou o jogo No ultimo episodio A As garotas As As líderes apareceram A mestre dela Apareceu e Elas foram investigar um negócio aqui nessa caverna E ai? Que eu lembro Rita Você esta bem? Você quer descansar um pouquinho? Isso parece ser um pouco ruim Eu to bem Não se importe comigo Rumi e Miriam são mais importantes Continue Me deixe morrer em paz aqui Rita? Você parece machucado O que aconteceu? Irina Por que você esta aqui? É realmente perigoso Sai daqui agora Por que você não disse nada pra gente? Sim! Kokoa disse que Que a Rumi veio aqui pra baixo Se a Rita estiver Se a Rita esta aqui Você deve saber Sobre os efeitos colaterais também Kokoa me disse tudo É Contou a você? Ela realmente não consegue guardar o segredo? Nós Podemos fazer isso depois? Rita Estava chocado agora Desculpa Mas nós realmente estamos preocupados Saia Saia daqui da minha frente Eu não estou em forma para continuar E eu não consigo manter minha promessa Com aquela idiota da Rumi agora Eita Promessa? O que a mestre está fazendo? Hum A Rumi queria que você vivesse com a menina normal Desde que você Trouxe a Miriam de volta Mas a menina normal Veste roupas normais É verdade Se bem que ninguém veste roupa normal nesse jogo Mas tudo bem Ah Açaia Não só É Tá bom Não só Come cenouras E não Fica balançando o martelo por ai É verdade Ah Não tem como escapar disso A Irina A princípio foi um coelho Ah então todo coelho faz isso né Mas eu concordo com a Rumi Você é a única coelha aqui Nós não conseguimos expor Nós não podemos expor você a mais perigo A Estelle Pega a mana dela De debaixo da ilha Usando os resultados da Estelle É Das instabilidades aqui embaixo Isso aconteceu várias vezes já Ah Ah Ilusões hostis Apareceram na cidade de Labirabi Com sorte as As Disturbações As perturbações Todas Aconteceram de noite Na minha cama Então como estão as coisas agora? E onde está mestre? É É Nós Resolvemos os problemas É Fazendo um selo pra Nesse lugar Mas No nosso caminho de volta Um terremoto aconteceu E só Então só 3 de nós conseguimos sair A Shuri Rita ficou machucada Então Só cuidando dela Agora A Shuri foi lá Investigar Nós Nós estávamos esperando a Miriam Ah As Só deveriam ter 4 de nós Mas a Miriam Estava preocupada Então ela veio A Miriam é a moça da loja Só pra lembrar É verdade Ela desapareceu depois do Do terremoto também A Shuri deve estar procurando por ela Tá bom Eu acho que é Com vocês dois Duas agora A Shuri está Demorando até demais Se você puder Vá lá Procura ela Tem muitas ilusões Que parecem com nós Aí dentro Não seja enganada Me desculpa É Por não ajudar você Não se preocupe Deixe a Mestre A Shuri e a Miriam com a gente Certo Ribbon? Ah não fala não Certo É desse caminho né Vamos logo Não se preocupe Volte louco E Sem salvo Então Tchau A primeira missão Ihhh Primeira missão Sobreviver com essa vida No próximo No próximo Ah recuperou a vida Não sabia que recuperou essão Ê É E Ih Oi Não vejo que não Quebramos nossas pernas Nossos torn Siz Olha só Essa pessoa é meio estranha É meio esquisito O Skrub aí rolando... Olha! Cocô! É Cocô? É. Você quer um inimigo já, né? Um casco inimigo. Praia, né? Praia! Gosto do subsolo... Gosto do subsolo... Eu tenho que ver depois onde está o lugar dos ovos. Vai dar menos trabalhinho pra você, né? Porque você passou por um lugar ali que você não explorou antes de cair. Se você for procurar todos os itens, né? Aí é pra você não rasgar sua bundinha procurando. Ah, Shuri! Ah, Shuri! Por que você está batendo na Shuri? Ela não fez nada pra você, Daniel. Ela só mandou estrelinhas pra você. Por que você não perdeu? Eu nem preciso enfrentar essas inimigas, na verdade. Mas... Mas eles dão bastante dinheiro, tá? Essa menina não morre de bela ganância, né? Infelizmente eu sou nessa playthrough, porque... Eu vou precisar bastante dinheiro pra comprar todos os itens da loja. É. Essa perna é de mim. Parece uma batata. Você não tá... Você não tá cana ou eu tô morrendo? E batata, minei como uma pessoa. Que? Pfff. Ei, meu. Eu tô com triste de novo. Ah, né? Entendi. Ah! Entendi a referência. Ela que morreu. Não chora de aqui. Vamos fazer um relógio aqui. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantant... Ela morreu e nunca mais vai voltar... Tanta gente idiota morrendo aqui em Mangá. Ai, joguinho. Mas eu quero. A vida... A vida é composta de morte, a morte é composta de vida. É assim, bro. Agora aceita. Oh Rita Oh Rita Tchau Rita Tchau Oh menina genérica Você vê que as coisas aqui né, estão meio estranhas né Ah, eu percebi um pouquinho Você fala que está tocando essa música meio estranha também Nossa, é verdade, hein Que bicho eu não estou ouvindo a música Eu também vou ouvir na edição Tchau 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 Você tem dado em casa? Ha Agora que eu entendi Daniel, é você com essas piadinhas Ah, mas eu com essas piadinhas Tenta aqui Por que que você salvou? Ai meu Deus, areia de alguém Ah Isso é erro por mim Nossa, quanto tempo né, Greg? Que nostálgico isso Alô 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 Oi Como você está? Já matou como eu pedi? Já matou aquele cara como eu pedi? Não Não Você está torturando ele? Que? Você está arrancando os testículos dele? Que? Você está arrancando a unha dele? Pode arrancar Mas depois Lembra de arrancar o pênis dele e me mandar por correio Tá bom? Vou colocar na minha coleção Pra isso Eu sei que eu sou estranho Eu sei Eu sei Eu sei Mas fazer o que? Eu sou amigo do Daniel Foi ele que me influenciou com eles E morreu Por um inimigo ainda É, porque esses inimigos dão muito dano É Mas tudo bem porque eu não volto tudo É Outro D Corta o membro do nosso canal É o outro D Ah, desculpa do Daniel Eu acho que eu ativo metade dessa vida pra estar aqui Eu acho que é após eu morrer, irmão Ih, vai morrer Eu acho que alguém vai ter que grindar no futuro Morrer Nem tem como grindar É só mais eu, tipo Sobreviver as tudo Não dá pra comprar mais vida? Não Quer dizer, dá, mas Não dá pra comprar mais vida? Quer dizer, dá, mas Não dá pra comprar mais É, menininho Mas sim Porque, né Você tá morrendo Como inimigo genérico Imagina com os chefes Ó, por exemplo Se eu matar elas Eu recupero um pouco de vida Os chefes você vai levar na bundinha É só também Tipo, não enrolar muito E não Me matar de vez em quando Ai, olha Tipo, 150 A gente tem... Que lugar é esse, mano? Parece um lugar de filme Esse lugar me lembra coisa de Apple Store Tem um lugar que é meio de tecnologia Esse lugar me lembra um pouco de Metroid 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 Mas eu não sei se eu trouxe Metroid hoje Nunca não Ah, salvo Eee... Ixi Esses save points são mais pra Eu não... Ficar morrendo do que Estamos na cidade do céu de novo Por que estamos revisitando os lugares, hein? Opa Ah, tudo bem Alô Oh Ai 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 Aeee O Kirby te matou É... É difícil ouvir daqui Kirby Um Pokémon Bola rosa Não Esse Pokémon consegue engolir qualquer coisa que ele quiser E consegue pegar as habilidades das coisas que ele engoliu Tô com calma Tô com calma Isso Vai de boas Mais 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 ou menos, né? Não vai chegar a 30 minutos o bagulho também, né? Menininha Vamos fazer rapidinhos aí, hein? Menininha Já tá 13 minutos já Que que você fez, velho Só conversou com as menininhas Que você queria pegar Que eu sei Foi caindo em cima das menininhas menor de idade Tô sabendo, tipo Sabendo Eu... Eu... Besbilhotei seu computador Eu sei do seu segredo Num Kirby Essas pedra voadora Fica triste não, menino. Fica triste não. Outras virão. Outras virão ficar no lugar. Mas se preocupe. E elas também vão morrer. A waifu do joguinho morreu. Morreu. Fica descolidinho. Pou que chega a hora dos pega, hein. Descolidinho. Ah não. Tchau. Ah não, quero armadilha. É. Se bem que... Vamos morrer, vamos morrer. Ovo. 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 Sai, por favor. Vamos morrer. Ai meu Deus. 8 de 20. Ovo. 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 Aqui ó, dois homenzão pra tudo. Vai com os corações, Daniel. Daniel tá morrendo demais, tá vendo essas menininha menor de idade aí. Incrível, mano, eu acho que de todos é que eu sou o que menos morro. Se contar, eu acho que até hoje eu fui o que menos morro. Vocês morreram muito. Mas quem é o que pula de repente do penhasco? Quem é que pula mais de repente do penhasco por um bug do jogo? Você. É tipo, você falar que é o homem mais preferido. É, o preferido da sua mãe. É tipo, eu falar que eu sou o filho homem preferido da minha mãe. É tipo, o Daniel também falar que é o único filho preferido da mãe. Mentira, a mãe do Daniel tá escondendo dele, mas ele tem mais uns dois irmãos aí. É verdade. É, Daniel. Daniel, se sua mãe chegasse... Se sua mãe chegasse aqui agora e falasse, filho, tem mais dois filhos. O que você ia fazer? Você ia ficar feliz de ter irmãos? Eu acho impossível. Foi impossível. Não, mas você ia gostar de ter irmãos? Se sua mãe falasse que tá grávida. Ia. Ah, ele queria ter irmãozinho. Deixa eu avisar ela lá. Eu queria ter irmão, só que eu sei que eu ia bater em mim. Muito. Ah não, eu prefiro só ter irmão mesmo. Eu queria ter irmão, na verdade. Ah, não sei se eu queria assim, mas tipo, ia ser legalzinho, mas eu ia bater nele. Eu ia ficar, aguentar ficar tipo, me segurar assim, sabe? Se é pra bater, eu ia bater nele mesmo. Meu irmão, posso bater nele. Olha a teoria, teoria de não. É meu irmão que eu posso bater nele. É, mas é demais. Se eu não fosse meu irmão, eu não ia poder bater nele. Ué, educar, eu quero a educação dele. Eu quero o melhor pra ele, menino. Por isso, por isso eu vou espancar, né? Até a morte. Passa com seus Digimons. Digimon fase dele. Eu acho que eu não peguei o. Eu nem vi Digimon Tri falando nisso. Lembrei agora. É, nem vale a pena. Mas é bom pra saber a história, né? Acabei tudo. Tchau. Eu nem vi também o mangá de Boruto que você falou. Eu esqueci, tipo. Depois eu vejo, depois eu vejo. Depois eu vejo. Quando você chegar onde tá o mangá agora de uma pista, eu vejo. Tá no 904, eu acho, de uma pista. Dessa semana foi 904. Isso é parâmetro pra vocês saberem quando a gente tá gravando isso, hein? Acho que daqui a uns 20 meses que a gente vai sair desse vídeo, hein? Fica esperto aí. Fica esperto aí, mano. A gente viaja no tempo. A gente é tipo... Não, eu ia dar spoiler agora. Eu ia dar spoiler agora. Eu ia dar spoiler. A gente pegou a joia do tempo e a gente usa ela. É, eu ia dar spoiler um do filme. Foi quase. Quase que processaram a gente. Olha só. Eu tô ligera. Ninguém me vê. Ninguém me vê. Ninguém me vê. É só ninja. Eu tô retardado. Ninguém me vê com essa camisa super listrada com cores chamativas. Cor sim, cor não. Cor sim, cor não. Cor bicha, cor não. Cor bicha, cor não. Olha o meu pelinho do subaca. Eu atingi de rosa aqui. Eu vou ser almejado pelo Daniel agora que eu tenho cabelinho rosa. 300 de dano. Eita. Pelo menos avancei, mas os ovos tão pra trás, né? Mas salvou. Salvei. Ó, eu tô pedindo ajuda. Quando eu peço ajuda, eu fico com uma Aureola na cabeça. Que me protege um pouquinho de dano. Você é o Goku. Você é o Freeza. Só que não. Não, acho que o Daniel é um cortador, né? Acho que o Daniel tem que morrer. Acho que o Daniel tem que ir pra polícia. Acho que o Daniel tem que ir pra polícia. Acho que o Daniel vai, vai, vai. Vixe, já vai da hora, menino. O Daniel não era gay? Ele é. Tem dúvida? Tem dúvida? Tem dúvida, menino? Olha a cara dele. Olha a cara de gay dele. Olha a cara de gay dele. Como você pode falar que ele não é gay? Olha a cara dele. Próximo save point, hein, menininho? É, o próximo save point é o último save point. É, menino. Hora perfeita pra acabar. Eita aqui. Oh, menino alface. Tchau. Quanto tempo, menino alface. Vixe, a Froza. Afro, hein? Afro! Afro! Outro Chapeleone aí, ó. Só com Kamehameha ativado no nível máximo. Eita, escorre. Afro! Olha os Diglett. Olha o Vaio Plume ali, ó. Pokémon, você tá invadindo o mundo, né? Pokémon. Pior que pode muito bem se é o Vaio Plume. Peraí. Paralisei. Nernão. Nernão? É, depois eu pego esses longos malditos. Vixe, alguém espirrou lá fora. Nernão. As bombas, ai meu Deus. Essas bombas. Parece a animação do Megaman morrendo. Essa bomba. Olha o Daniel. Olha o Daniel Cabo Neyão. Ixi, menino. Vai morrer. É a primeira vez que o Megaman pede ajuda muito. Viu só que é bom ter amiguinhos, Daniel? É, arregou, né? Não viva sozinho na sua casa. Show. O menino arregou, né? Ela arregou, a gente se diz um gamer. É um gamer mesmo. É um gamer. Existe um canal chamado gamer? Que é um cara gay. Nossa, tanto de Ribbon aqui. Ai meu Deus. Não ouse falar, hein? Não ouse falar vocês. Save point. Até a Cicine tá aqui. Nerd. Estamos, meu Deus. Onde estamos? Que lugar é esse? A gente tava dentro de uma caverna. Onde a gente tá? Essa brisa muito louca. Ovo! Opa! Ovo não. Onde é esse? Não. Não. Queda um pouquinho. Chegou a peruna aí, jogando esse raio. Raio de xixi, hein? Ei, salvou de novo. Imagina o xixi da Ribbon ser assim. Para. Esse raio assim... Vai furar a privada. A menina ta flutuando tio Tô embora, corre meu meu Tô ta embaixo d'água Ta acontecendo esse mundo Vai morrer, vai morrer menininha Vai morrer, vai morrer menininha Cadê o semi-point desesperação É no final dessa área Cadê o semi-point É no final dessa área É mesmo, é mesmo É mesmo menininha Não é não Não é não Tchau Bom, aqui tem um warp point Ele com um warp point Então vai acabar ai? Eu só vou dar uma confida rapidinho Vai lá Com esse warp point eu tipo Libero ai o semi-point Eu acho que tem mais um semi-point aqui pra frente Se não tiver eu paro Seja lá o que O que for Hall da memoria Deve ter aqui Ah, tem um Hummm Meio suspense Pega esse Pega esse É a arma de cenoura Piu 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 É a ultima arma que faltava E agora É essa aqui Eu atiro cenouras Mas elas podem Oi? Elas podem Não Elas não dão Ah, então não vale Pensei que você ia poder desbloquear as paredes escondidas de longe Meu Deus No próximo episódio a gente faz isso Iiiiixi, tem um lugar de recuperar vida Vai ser treta Ai 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 Passe o episódio O Daniel é sua filha Tchau tchau Até Até que eu tenha vindo as coxinhas no meu coração É não? Tchau